Vou tomar porrada por esse vídeo? Vou, mas tudo bem, tô acostumado, tá tudo certo. Normal, fácil, é você dizer exatamente o que o torcedor tá sentindo depois do jogo. Eu adoro fazer isso quando o torcedor ganha, porque aí você tá exaltando o momento de alegria dele. Eu gosto de fazer isso. Quando perde, eu não gosto de ser o filho da puta que deixa o torcedor mais puto do que ele já tá com o time dele. Só que tem hora que eu acho que a gente tem que, não vou dizer, seria arrogante dizer que equilibrar as coisas, mas tentar dar uma outra visão, talvez, pro torcedor. Torcedor do Fluminense, vaiou depois do jogo. Tá tudo certo. Vaiar depois do jogo, não tem problema nenhum. Eu acho tão ridículo você, eu acho tão errado o torcedor que vaia durante o jogo quanto o torcedor que apoia incondicionalmente o tempo inteiro até o final do jogo. Eu acho os dois errados. Eu já vi o Fluminense tomar de 5 do América de Natal em casa, sendo eliminado da Copa do Brasil, um vexame catastrófico, gigantesco, absurdo. Os jogadores olhavam pra cara do outro e não sabiam se tava sendo eliminado ou não. E a torcida do Fluminense lá, não, a gente combinou de a gente apoiar até o final, nós vamos ficar cantando nem em silêncio. Pô, meu irmão, pera aí, tem hora, você tem que... Porque aí você passa pro jogador o seguinte, eu virei uma claque, eu não reajo ao que está acontecendo, eu vim aqui combinado. E aí você perde o efeito em cima do que você tá fazendo. Então eu não concordo nem com o apoio incondicional do tempo inteiro esteja acontecendo o que for, eu acho que tudo tem limite, nem com as vaias durante o jogo, se um jogo decisivo e importante como, por exemplo, era o jogo de hoje. A utopia criada pelo rival de vocês, o Flamengo, em 2019, pode ser um ótimo exemplo pro torcedor do Fluminense. 2019 não vai repetir. E o Fluminense tá tentando que repitam algo que nem aconteceu. Vocês não vão jogar a bola que vocês jogaram contra o Flamengo aqueles 4x1 o ano inteiro. Não dá. Vocês não vão ganhar os três campeonatos. Não dá. Não tem pra isso. Não tem elenco. Nenhum time brasileiro. O São Paulo do Telê não ganhou. O Flamengo do Jesus não ganhou. O do Zico não ganhou. O Fluminense da Máquina não ganhou. Não dá. Se o Fluminense tem hoje 37 jogos no ano, nós estamos em junho. Acabou o campeonato na Inglaterra, o Guardiola deu um xilique, porque ele jogou 61 jogos. Ele foi pra final da FA Cup e da Champions League. E ele ganhou os três campeonatos, fazendo viagens muito curtas dentro da Inglaterra. A maior parte deles está, ou seja, o cansaço é infinitamente menor. Com um elenco gigantesco, com dinheiro pra caralho. Você quer comparar com a gente aqui tentando jogar as três? Então vamos por partes. O Fluminense tá fazendo algumas coisas erradas? Tá, claro que tá. Na minha opinião, jogar os três campeonatos é uma puta de uma megalomania. Uma puta de uma idiotice. É uma coisa de quem não tá conectado com a realidade. A realidade é, escolhe, que é algo que o Renato Gaúcho cansou de fazer no Grêmio, tomava porrada, mas funcionava, falando assim, eu vou jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. E o Brasileiro? Vou ficar em décimo. Ah, mas vai abrir mão. Vai, vai abrir mão. Brigou no Flamengo e saiu do Flamengo, porque disse pra diretoria do Flamengo, não dá pra jogar os três. Diretoria do Flamengo falou, eu quero os três. Ficou sem nenhum. E o Fluminense tá tentando jogar três campeonatos. Agora isso fica só dois. Só que os 37 jogos já foram jogados, irmão. Então mesmo que você já esteja eliminado da Copa do Brasil, você já jogou até aqui. O cansaço é o mesmo. E você não tem um elenco do caralho. Você tem alguns jogadores veteranos, você tem o Paulo Henrique Gantz, você tem o Marcelo, você tem o Fábio, você tem o Felipe Mello. Você não tem um time que você é capaz... Até o Cano, que não é um garoto. Você não tem um time que você é capaz de trocar as peças dessa maneira e fazer viagens gigantescas, etc. E achar que você vai jogar os três campeonatos numa boa. É óbvio que vai pesar. O pico físico do Fluminense, que eu cansei de falar aqui no primeiro semestre, falei, cara, é incrível, eu acho incrível, eu tô apaixonado pelo Fluminense jogando. Amo o que o Diniz faz. Mas esse pico físico em maio... Isso eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi um time jogar o máximo que ele pode em maio e manter até dezembro. Nunca vi e não vou ver. Porque não dá pra você atingir aquele... O Fluminense jogou o fino do fino da bola, o limite do que ele pode jogar, muito cedo. Então vai ter uma oscilação. Então eu não sou o cara que acha que você não pode vaiar no estádio. O que eu não consigo é ver torcedor do Fluminense tratar o Fluminense como crise. Isso eu não consigo ver. Quem é que ganha Libertadores na molezinha, irmão? Quem é que ganha Libertadores na moleza? Fala pra mim, historicamente. E aqui vocês contam, eu sou São Paulino, tenho seis finais dessa porra, eu brinco de jogar Libertadores. Desde o dia que eu nasci, eu vou pro estádio ver Libertadores. Não tem moleza, irmão. Fui campeão empatando com o Olimpia, ganhando nos pênaltis, apertado contra o Criciúma. Time do Tele. Não tem moleza, cara. Libertadores tem jogo difícil. Mesmo que o adversário seja fraco, tem jogo que é um perrengue do caralho. O Fluminense não tá conseguindo jogar o que ele pode? Não, não tá. Com certeza tem algum motivo. Não trocou o técnico, não trocou a filosofia de jogo e não trocou os jogadores. Então só pode ser algum cansaço ou alguma mudança feita em virtude de uma substituição ou outra que, por contusão, desequilibrou o elenco do Fluminense. Eu aposto no cansaço. Acho que o Fluminense tá fazendo uma curva normal de reajuste pra subir no final da temporada. Meu palpite, eu não tenho essa informação pra te falar que é isso ou não. É palpite meu. Você quer ficar chateado? Claro, o Fluminense jogou mal. Você quer vaiar no final do jogo? Normal. Agora, protestinho que nem teve o todo dia no CT. Nego falando em crise. Torcedor do Fluminense saindo do jogo falando que vergonha! Desculpa, mas... Que horas que o Fluminense foi comprado por um grupo árabe e contratou 74 jogadores de 70 milhões de dólares? Que horas foi que no final do ano passado tinha torcedor do Fluminense aqui falando assim Eu sou favorito a Libertadores. Que horas que aconteceu isso? Porque até onde eu sei o que o Fluminense tá te entregando hoje e aqui fala um cara que não gosta do presidente do clube então não tenho porquê puxar sardinha ele tá te entregando mais do que você esperava. E não é de hoje, hein? Nos últimos anos. O Fluminense está entregando pra você, torcedor mais do que você esperava no começo do ano todo ano. Crise? Porra. Vai tratar com sintomas de preocupação como se fosse alguma coisa... Porque vocês estão dando tudo o que a imprensa quer, tá? A imprensa tá lá, que nem um urubuzinho esperando na hora que a carniça cair no chão eu vou voar em cima eu vou afundar o Fluminense da crise. Você sabe que é assim que a banda toca. Vocês estão dando pra ela. Vocês estão dando pros abutres. Pra quem não é... Pra quem não tá interessado em crise pra quem vive de crise de clube tem muita gente da mídia que vive disso vocês estão dando isso pra eles. E é o que eles fazem com o Flamengo o tempo inteiro. O Flamengo perde dois jogos a torcida do Flamengo reage desse jeito eles pegam o Flamengo e jogam o Flamengo na lama. Por quê? Porque duas derrotas é o fim do planeta. Vocês estão dando a mesma coisa. O Fluminense não tá legal? Vamos vaiar. Vaiemos hoje e tal. Mas será... E aqui vai só uma pergunta. Que uma torcida que se diz tão perdisposta a apoiar que se diz tão participativa, etc, etc. Será que esse time do Fluminense... E aqui não é um vídeo pra você ficar brigando ficar me xingando. Isso aqui é porque eu quero saber tua opinião mesmo. Comenta aqui embaixo. Será que esse time do Fluminense depois do que ele jogou esse ano que ele já mostrou pra você que ele pode, etc. Será que ele não merecia um créditozinho? Do tipo, ó... Rapaziada, ali por algum motivo a coisa não tá legal. Vamos agora inverter o jogo. Em vez da gente cobrar agora a gente vai empurrar mais alto. Nós vamos cantar mais alto do que a gente tava cantando. Porque agora eles precisam da gente. Porque a coisa não tá funcionando então agora eles precisam da gente. E eu não tô dizendo que a torcida do Fluminense não esteja fazendo isso. Eu só tô dizendo que talvez ao invés de piorar o que já não está redondinho nesse momento não é melhor tentar ajudar do que tentar piorar a situação que já tá um pouquinho desconcertada. O Fluminense classificou em primeiro no grupo do River Plate com o time da Bolívia com o Esporte Cristal. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca de goleada do Flamengo. O maior elenco da América do Sul. O Flamengo chegou na Copa do Brasil e perdeu um clássico. Normal, como é normal ganhar o Flamengo. É normal perder também. Ué, o Fluminense tá lá entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Isso tá ruim. Vocês esperavam, vocês planejaram mais do que isso outro dia? Com o faturamento que vocês têm, com a dívida que vocês têm? Desculpa, cara. Mas assim, aí eu tenho que dar razão pro Felipe Mello. Vocês estão exagerando um pouquinho na dose, na minha opinião. Passando um pouquinho do ponto. Calma que passou o jogo, acorda no dia seguinte, bota a cabecinha no lugar e fala peraí. Não, realmente não é pra tudo isso. E não é pra tudo isso. Vocês não tomaram uma paulada e poderia, e poderia até, merecia ter tomado talvez a virada 2x1, porque o time dos caras foi bem. Vocês não foram eliminados. Vocês terminaram em primeiro, porra. Porra. Mas é ver, tem dois filhos, gente. Porra. Mas é ver, tem dois filhos. Mas é ver, tem dois filhos.